Música No estado de Goiás, a banana é bastante cultivada, mas também o abacaxi, principalmente o abacaxi pérola, ele é bem produzido aqui no estado de Goiás. A diferença entre os dois está no número de mudas que você leva para formar a sua lavoura. A muda de banana você pode produzir em cultura de tecido e levar para formar um bananal. Já o abacaxi você vai produzir em cultura de tecido, vai levar para o produtor e ele vai formar o seu jardim clonal para mudas de abacaxi. A importância dessas duas culturas em cultura de tecido é sempre você está levando muda limpa para o campo, de qualidade, ela vai produzir tão bem quanto as que estão lá e o produtor vai ter uma rentabilidade maior. Inicialmente, eu comecei fazendo um estágio curricular não obrigatório, mas surgiu uma vaga aqui na hematerca, a doutora Maurízia, no antigo laboratório, eu comecei a trabalhar com ela. Trabalhando com ela e vendo como tudo que pode ser feito aqui dentro, o que gera o resultado, eu acabei gostando, me chamou a atenção, porque a gente vê as plantas dentro desses vidrinhos assim, mas você pensa aí no campo, o que eu vou fazer com isso depois? O que isso vai levar para o produtor? Isso vai agregar alguma coisa para ele? Para quem não conhece, quando vê assim, uma planta aqui dentro de um vidro e vê lá no campo, fala, nossa, que diferença, né? É onde chegou. Uma muda de banana produzida em um frasco de vidro, ela vai te dar ali talvez de seis, oito, no máximo dez mudas. Então, para atingir o número de mudas necessárias para uma equidade, você teria que trabalhar muito com esses vidros. O uso do bioreator, ele vem nesse sentido de diminuir essa mão de obra, agilizar uma grande quantidade de mudas produzidas em cultura de tecido. Enquanto em um vidro eu vou tirar aí, vou conseguir umas oito mudas, no bioreator, em um recipiente do bioreator, eu imagino que a gente vai conseguir tirar no mínimo 400 mudas de cada garrafa. Nós tivemos a notícia de uma banana que tinha sido, sofrido uma mutação na natureza, uma banana maçã, que recebeu o nome de banana maçã cultivar goiana. E nós então resolvemos fazer a multiplicação dessa banana em cultura de tecido, para que o produtor possa usá-la nos seus cultivos de banana. Você fazendo uma multiplicação de uma planta, de uma espécie em cultura de tecido, você ganha tempo, você ganha em qualidade, e você vai produzir uma muda totalmente livre de doenças. E essa muda produzida em cultura de tecido, ela disputa com as cultivares de campo em condições igualadas. A produção, a produtividade, pelo que a gente está medindo, fazendo a aferição dos trabalhos de cultura de tecido, tem demonstrado isso para nós. Legenda Adriana Zanotto